É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Hoje, a igreja celebra São Longuinho, o soldado que perfurou o lado de Jesus. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Essa é a profissão de fé feita pelo soldado romano, que após a crucificação, furou o lado de Jesus com uma lança e se converteu, o qual foi identificado como São Longuinho, cuja festa é celebrada neste dia 15 de março. Longuinho viveu nos primeiros séculos. Era o centurião que, por ordem de Pilatos, esteve com outros soldados aos pés da cruz de Jesus Cristo. O Evangelho de São João relata quando os soldados foram quebrar as pernas dos dois homens que estavam crucificados ao lado de Jesus. Mas quando chegaram diante de Cristo, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e, imediatamente, saiu sangue e água. Essa passagem está em João 19, 33-34. Este soldado, que perfurou o lado de Jesus, foi identificado com o nome de Longuinho, derivado do grego que significa uma lança. Foi ele quem, ao ver as poderosas manifestações da natureza após a morte de Cristo, disse a famosa frase que o fez o primeiro convertido à fé cristã. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Disse que Longuinho estava ficando cego e, quando perfurou o Senhor com a lança, uma gota de sangue do Salvador caiu nos seus olhos e, imediatamente, ele ficou curado. Tocado, converteu-se e abandonou para sempre o exército. Instruído pelos apóstolos, Longuinho se tornou monge em Cesareia, onde ganhou muitas almas para Cristo por meio da palavra e do testemunho. Entretanto, o governador de Cesareia descobriu sua identidade e o entregou a Pôncio Pilatos. Longuinho foi acusado de desertor e condenado à morte, a não ser que renunciasse à sua fé em Cristo. Longuinho se manteve firme e, por isso, foi torturado. Teve seus dentes arrancados e a língua cortada. Depois, foi decapitado. Quase mil anos depois, em 999, São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II. Conforme se relata, o processo de canonização já havia avançado bastante, porém, os documentos ficaram perdidos por muitos anos. Então, o Papa pediu a intercessão de Longuinho para ajudá-lo a encontrar esses papéis. Pouco tempo depois, os documentos foram achados e aconteceu a canonização. Ainda hoje, São Longuinho é invocado pelos fiéis para pedir ajuda a fim de encontrar algum objeto perdido. Disse que ele era um homem baixinho e que, servindo na corte de Roma, vivia nas festas dos romanos. Nesses ambientes, por sua pequena estatura, conseguia ver o que se passava por baixo das mesas e sempre encontrava pertences de pessoas. Os objetos achados eram devolvidos aos seus donos. Daí, teria surgido o costume de pedir-lhe ajuda para encontrar o que se perdeu. Em agradecimento, segundo a tradição, são oferecidos três pulinhos e uma oração. Disse que essa forma de agradecer seria pelo fato de o soldado ser manco. Mas, outra explicação afirma que os pulinhos se remetem à Santíssima Trindade. Trouxemos hoje aqui no canal para você a oração a São Longuinho para encontrar algum objeto perdido. Caro São Longuinho, patrônio dos pobres e ajudante daqueles que procuram artigos perdidos, me ajude a encontrar o objeto que eu perdi. Aqui você diz para São Longuinho o que você perdeu. E que eu encontre melhor uso para o meu tempo e o use para ganhar para Deus a maior honra e glória. Conceda-me essa graça e o seu precioso auxílio para todos que procuram o que perderam, principalmente aqueles que procuram encontrar e ganhar novamente as graças de Deus e a vida eterna. Amém. São Longuinho, rogai por nós.